No YouTube é a top, mais ou menos assim Cadê os menos que diziam bem que eu tô de mil e cem Que tá de capitiba e várias notas de cem Essa mina é um perigo, a rainha da pista Fortuna dos malucos, pra ela é bicharia Ela tem mansão, tem carro importado Dinheiro é que luto de ela, não vem os asfalto Ela abalou, ela abata a banca Seu kit é importado, seu kit é de bacana Ela abalou, ela abata a banca Seu kit é importado, seu kit é de bacana Se quiser mais, vamos lá na fábrica rock bar Entra aí, Gascinha, o Gascinha vai pegar uma na conta, né Gascinha? Tem o Romeu, fala o Romeu Calma aí, Magalhães Deve ser o menor, vai pagar por você Então Raí, foi a primeira que é isso Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância e algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa, não Prisão perpétua é a morte e eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor, rainha Por favor, não chora Depois ela ganha a gata da academia É isso aí Depois ela ganha a gata da academia Que foi um grande sucesso no carnaval Com a regravação de Axé E tenho certeza que esse ano será também Que é a dona de mim Não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malha É de parar Gata da academia Mas tá de tampa A moça aqui que já conferiu mais É isso aí Não vai ser pobre Tá pensando o que, rapaz?